Sejam bem-vindos à aula número 14 do Mês do Inglês. É um curso gratuito que eu tô dando pra você de segunda a sexta-feira até o dia 13 de julho, que é o dia do meu aniversário. Se você perdeu a aula anterior ou qualquer uma das aulas, você ainda consegue reassistir essas aulas lá no nosso grupo do Facebook. O link pra você entrar no grupo está na minha bio, ou então você me manda uma mensagem no particular e eu envio o link pra você. Lá, além de ter acesso às aulas anteriores, você também tem todo o material em PDF, tudo bonitinho, pra você poder estudar, baixar no seu computador e escrever toda a matéria. Antes da gente começar, não se esqueça de dar like nessa live. Quanto mais vezes você apertar no coraçãozinho, mais você me ajuda a divulgar essa live pra mais pessoas. Você também pode apertar aqui no botão do aviãozinho e mandar essa live pros seus contatos. E se você quiser interagir comigo, mandar sua pergunta, o seu boa noite, fazer algum comentário, não escreva aqui nos comentários da live. Escreva aqui nessa que é a função de perguntas. É esse ponto de interrogação que tem aí na tela do seu celular. Então vamos lá. Antes da gente começar a aula número 14, eu preciso revisar com você o conteúdo que nós vimos na aula de ontem. Então ontem, o que nós vimos? Nós aprendemos a dar ordens. Eu ensinei você a ser um mandão, né? Então, por exemplo, o verbo eat, que é o verbo comer, ele também pode ser usado pra dar uma ordem, pra falar pra pessoa coma. Coma. Então vamos supor que você tá falando com uma criança, né? A criança tá lá comendo e aí você fala pra ela, vai, come. Coma. Coma logo, né? Então eat, além de ser o verbo comer, ele também pode ser a ordem, né? Coma ou então come. Nós vimos também qual foi o verbo go, que é o verbo ir. Mas você também pode usar ele pra dar uma ordem. Você vai falar pra pessoa vá, né? Ou então vai, como nós falamos mais rotineiramente. Nós também vimos que outro verbo... Ih, me deu um branco agora nos verbos que nós vimos na aula passada. Nós vimos o talk, que é o verbo conversar ou o verbo falar, mas ele pode ser também uma ordem, né? Pode ser fale, né? Ou então fala, com a, como a gente faz no dia a dia, né? De forma mais informal. Também o verbo sleep, que é o verbo dormir. E aí você pode usar ele pra dar uma ordem. Você vai falar pra pessoa, dorme. Dorme. Ok? Então você tá dando uma ordem, tá mandando a pessoa dormir. Ah, que mais nós vimos também? Deixa eu ver se eu lembro. E aí, acho que esses quatro já estão bons. Nós vimos no total 12 verbos na aula anterior, mas eu já me dei um branco aqui e eu não estou com a anotação hoje da matéria passada. Ok? Mas é isso. Então você aprendeu a dar ordens. Quando você usa apenas o verbo, você tá dando uma ordem, né? Então, além dele ser o verbo, dele ser a ação, você também usa ele no que a gente chama de forma imperativa, né? O nome gramatical dele, mas que você não precisa saber, você não precisa memorizar. Então é apenas falar o verbo aqui. Alright? Então eu vou apagar a lousa aqui. Lembrando, você tem acesso a todo esse material lá no nosso grupo do Facebook com toda a matéria do mês do inglês, tá? O seu acesso lá é gratuito. Você pode baixar todo o material, reassistir as aulas. É só você apertar no link da Bill, ou então você me manda uma mensagem que eu mando o link pra você, ou que é uma mensagem lá no privado. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender a dizer as coisas que a gente está fazendo, fazendo neste exato momento. E eu vou te ensinar quatro verbos novos que a gente ainda não tinha visto nas outras aulas. O primeiro deles é o verbo watch. Só que aqui eu vou escrever, ó, watching, que aqui significa assistindo. Repete comigo, vamos praticar a pronúncia primeiro. Watching, watching, watching. Se você aprendeu desde pequenininho, na escola e tal, você aprendeu isso aqui como watching, watching. Não, essa pronúncia está errada. O G, ele é mudo. A pronúncia é assim, ó. U-O-T-H-I-N. Então, primeira coisa, esse A, na verdade, tem som de O, né? E esse I, ele tem som de E, né? Eu já falei pra você em diversas aulas que os Is em inglês geralmente tem som de E, né? Então, a pronúncia fica watching, watching. E eu faço ele mais aqui na garganta, ó. Não posso fazer aqui perto dos lábios. Watching, watching. Não, é mais na garganta. Watching, watching. Ó, N. O som aqui é descendo na garganta. Watching, watching. Então, este é a palavra assistindo, ok? Você deve ter aprendido também, desde pequenininho na escola, que o I-N-G em inglês é equivalente ao N, opa, o N-D-O do português, certo? Na verdade, não é sempre. Não vai ser todas as vezes. Na aula de hoje, toda vez que você vê o I-N-G, e ele vai aparecer em todas as palavras, aí ele é equivalente ao N-D-O do português. Por exemplo, watching é assistindo. Se for o verbo playing, que é brincando, vai ser playing aqui com I-N-G e aqui N-D-O, assistindo. Assistindo não, brincando. Então, na aula de hoje, todos os I-N-G's são equivalentes ao N-D-O do português. Porém, no inglês, não é sempre que isso acontece. Não é toda palavra com I-N-G no inglês que você vai traduzir como N-D-O, tá? Mas só pra você saber que algumas vezes vai ser isso, outras vezes não. Na aula de hoje, todas as vezes será isso, será o N-D-O, ok? Próxima palavra, repete comigo. Working. 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 A palavra que eu estou falando é essa aqui. Que significa trabalhando. Mais uma vez, o I-N-G é igual ao N-D-O do português, ok? E aí a nossa pronúncia. Working. Ok? Então, esse O tem som de AN e aqui o I-N-G fica AN. Lembrando que todo o I-N-G que tiver inglês, o G é sempre mudo, tá? Não pronuncie esse G de forma alguma. E ó, não esquece, hein? Tô contando com o seu like aí na live. Hoje é sexta-feira à noite. Eu poderia estar num bar, poderia estar na farra, poderia estar bebendo, apesar de eu não beber. Mas eu estou aqui dando uma aula de inglês gratuita pra você. Dando um curso inteiro, né? Então, só o que eu peço em troca é que você retribua dando like. Aperta o like aí pra você ajudar a divulgar a live pra mais pessoas. E participa comigo. Eu não quero ficar aqui sozinho falando com as paredes. Eu quero que você interaja comigo. Mande o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta, o seu boa noite. Mande pra mim aqui na ferramenta de perguntas da live, ok? Fala, Rafa, boa noite. Rafa, tô aqui. Rafa, é a minha primeira aula. Rafa, já assisti várias outras aulas. Conversa comigo, meu amiguinho. Interaja comigo aí na live, que aí fica bem mais divertido, ok? O terceiro verbo que nós vamos ver aqui na aula de hoje, eu já tinha até falado, é o plan. Plan. Mais uma vez. Plan. É esse verbo aqui, ó. Plan. Que ele tem duas traduções. Ele pode ser tanto brincando, como também jogando. Jogando não no sentido de arremessar alguma coisa, não. De jogar, por exemplo, jogar videogame, jogar futebol, jogar vôlei, ok? Nesse sentido. E, mais uma vez, o ing do inglês é equivalente ao ndo do português. Então, plan tem essas duas traduções. As duas são aceitáveis, né? E aqui a pronúncia. Plan. 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 Ok? Plan. All right. O quarto e último verbo, repete comigo. Rest in. Rest in. Rest in. A palavra que eu disse é essa aqui. Rest in. Que significa descansando. E outra vez, ó. I-N-G é igual ao ndo do português. Não é sempre que isso acontece, mas na aula de hoje, toda vez que você vê o ing, ele é equivalente ao ndo do português. Ok? E aqui a pronúncia dele, deixa eu escrever pra você, é res. Lembrando que o R, em inglês, não é igual ao R do português, né? Não é ré e nem ré, nenhum dos dois. É ré, ré. Então, ele tem meio que um som de U antes, né? Tanto é que eu faço esse bico aqui, ó. Ré, ré, ré. Ok? Então, pratica esse som aqui. Eu sei que ele é difícil pra muitas pessoas, tá? Muita gente tem dificuldade de fazer este R do inglês. Então, se esse for o seu caso, você precisa praticar bastante, repetir várias vezes, né? Ré, ré. Tenta fazer com o meu nome, que é Rafael. Você vai fazer Rá, Rafael, Rafael, ok? Vai praticando o R aí. Ré,stain. Então, ó, de novo, o ing tem o som de in, em inglês. E é um som mais na garganta, né? Ré,stain, Ré,stain. Ok? Então, essas são as quatro palavras novas de hoje. Como você pode ver, tá tudo no gerúndio, né? Como a gente chama na gramática. Você tá dizendo o que você está fazendo no momento. Então, eu estou assistindo, eu estou trabalhando, brincando, jogando, descansando. Agora, eu vou fazer aqui a frase completa, né? Porque aqui a gente só falou a ação, mas eu preciso dizer. Eu estou, né? Como que eu vou fazer esse eu estou? Repete comigo. Então, eu vou apagar a lousa aqui para escrever isso que eu estou dizendo. E nós vamos fazer as frases aqui. Aqui eu já disse para você a versão abreviada, tá? Porque a versão longa seria assim, ó. Repete comigo. Então, eu falei a primeira vez, eu já tinha falado para você a versão abreviada. Então, eu posso juntar I com M e transformar nisso aqui, ó. Am. 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 A maioria das pessoas vai falar dessa forma. Eu sempre recomendo que você abrevie tudo que der para abreviar, emende tudo que for possível emendar, porque no dia a dia é assim que as pessoas falam. As pessoas costumam reduzir tudo. Até a gente faz isso em português, né? Então, toda vez que você tiver a oportunidade de reduzir a frase, você deve fazer. Eu recomendo que você faça, ok? Então, a pronúncia aqui é I am. E aqui a versão reduzida é só am. Am. Então, as duas pronúncias. I am. Am. Aqui, nos nossos exemplos, nós vamos sempre fazer a versão reduzida, ok? Que é o am. Então, por exemplo, eu vou usar aqui um verbo, uma ação que a gente já aprendeu em outra aula, que é o verbo comer. Você lembra como é que é o verbo comer em inglês? Como é que é? Fala aí de novo. É isso aí. É o verbo eat. Só que eu quero dizer, eu estou comendo. Então, você já sabe que tenho que colocar o ing aqui. Am. Iran. Repete comigo. Am. Iran. Aí você vai falar, eita, Rafa, estou vendo que você está pronunciando com som de R, mas não tem R aí. É esse T que eu estou pronunciando desse jeito. Eu já falei para você em outra aula que esses três sons, o som de D, o som de T e o som de R em inglês, eles são sons, em inglês, em português não, mas em inglês, eles são sons parecidos, são sons similares, eles não são 100% iguais, mas são parecidos. Então, em inglês, a gente costuma trocar esses dois sons, o som de D e o som de T, pelo som de R. Não é em todos os casos, tá? Mas em, não vou dizer também a maioria, mas em grande parte das vezes a gente faz essa troca. Acho que talvez a maioria não seria exagerar, né? Então, na maioria das vezes a gente troca D e T pelo som de R. Foi isso que eu fiz aqui. Eu já tinha te ensinado que essa palavra, a pronúncia dela é eat. Aqui, ó, estou ignorando o ing. Então, isso aqui, a pronúncia é eat. Eat. Só que aqui, ó, não estou falando comer, eu estou falando comendo. Aí, eu adicionei o ing. Você sabe que aqui, então, o som de E é de N. E aí, quando isso acontece, quando a gente tem um som de vogal, depois do som de D ou depois do som de T, normalmente, a gente pronuncia o T ou o D como um R. E aí, a pronúncia fica iran, iran. Am, iran. Am, iran. Am, iran. Am, iran. E olha aqui a emenda que eu fiz. Por quê? Eu tenho o M e o I. Eu tenho uma consoante e uma vogal. Elas estão em palavras separadas, né? Porém, na hora de pronunciar, eu pronuncio como se elas estivessem juntas. Am, iran. Am, iran. Am, iran. Você pode até fazer separada essa aqui. Am, iran. Am, iran. Mas olha a pausa que fica, né? Am, iran. Am, iran. A ideia é você juntar tudo da mesma forma que a gente faz em português. A gente junta todas as palavras que a gente fala. Então, am, iran. Am, iran. Você pode, inclusive, esse A pronunciar como ã, se você quiser falar ainda mais rápido. Am, iran. Am, iran. Am, iran. Ok? E isso significa, eu estou comendo. Eu estou comendo. Am, iran. Am, iran. Am, iran. Ok? Vai deixando pra mim os seus comentários, as suas perguntas, as suas observações. Escreve pra mim aqui, ó. Na ferramenta de perguntas. E deixa o seu like aí, sem miséria. Vai apertando o coraçãozinho toda hora pra você contribuir com o seu like. Alright? Depois, a segunda frase, também vou usar um verbo que a gente já tinha aprendido na outra aula. Antes de eu escrever, repete comigo. Am, talking. Am, talking. Am, talking. A frase que eu disse é essa aqui, ó. Vou escrevê-la parte a parte. Eu usei o verbo talk. Você lembra o que é o talk? Talk é o verbo falar ou então o verbo conversar. Aqui eu vou usar ele como falar, tá? Então, aqui é o verbo falar, só que eu quero dizer falando. Então, eu vou colocar o ing, né? Como a gente tá aprendendo aqui nessa aula. E o começo foi o am. Am, I'm talking. Eu estou conversando. Vou colocar como falando, né? Melhor. Mas poderia ser também, tá? Eu estou conversando, eu estou falando. Não tem problema. As duas traduções são possíveis. Eu estou falando. Ok? E aí, a pronúncia. Am, ou então, am, tanto faz. Am, talking. Você lembra que o L, ele é mudo, né? Esse A tem som de O. O L é mudo. Então, fica talking. Talking. Am, talking. Am, talking. Am, talking. All right? Beleza. Próxima frase. Repete comigo. I'm trying. I'm trying. I'm trying. Então, a palavra... A palavra não, a frase que eu disse... Vou apagar aqui. Já apagar debaixo também, que eu vou precisar desse espaço. Então, a frase que eu disse foi essa aqui. Qual que foi mesmo? Deixa eu ver aqui na minha cola. I'm trying. I'm trying. Que significa, eu estou... Você lembra o que é o try? Nós vimos na aula de ontem. Try é tentar. Então, se eu coloquei NG, significa tentando. Eu estou tentando. I'm trying. Repete comigo. I'm trying. Vou escrever para você a pronúncia. Nessa aqui, também é uma palavra que, para algumas pessoas, vai ser um pouco mais difícil de pronunciar. Mas, tudo bem. Você já sabe que a pronúncia leva um tempo. Try am. Então, esse Y tem som de I. E o I-N-G tem som de I am. Try am. Try am. Então, eu tenho três sons de vogal, um seguido do outro. Try am. Try am. Uma coisa que eu sempre observo em alunos que estão começando é, quando tem muita vogal junto, normalmente o aluno não consegue pronunciar uma delas. Por isso, é importante você pronunciar em câmera lenta, para você conseguir prestar atenção se você está pronunciando cada uma dessas três vogais. Eu tenho que escutar os três sons. Se tiver faltando um deles, você não está pronunciando corretamente. Então, falar em câmera lenta é assim. Se você observa que eu estou apontando para cada uma dessas letras e pronunciando cada uma delas, então, eu estou me certificando de que eu não estou ignorando nenhum som. Todos os três sons aqui de vogal têm que aparecer. Quando eu falo rápido, você percebe que esse am aqui, ele quase desaparece. Você basicamente ouve só isso aqui. Percebe? Então, aqui fica só um soquinho, um som extremamente fraco, ok? Pode ser que você não consiga fazer isso agora e tudo bem, a pronúncia leva um tempinho para você ter um bom desempenho, ok? A próxima frase, repete aí comigo. A frase que eu fiz foi essa aqui, watch, que é o verbo assistir, mas eu quero dizer assistindo. Então, vai ser watching. Foi a palavra que nós aprendemos hoje, né? Eu estou assistindo. Eu estou assistindo. O A tem som de O, esse T, C, H, eu preciso pronunciar as três letras, né? Então, fica TCH, TCH, TCHAN, TCHAN. Lembra da banda É o TCHAN? É quase o mesmo som, a única diferença é que em vez de um A, aqui é um E. TCHAN, TCHAN. Então, a banda, TCHAN. Agora o nome aqui, TCHAN. WATCHAN. WATCHAN. Alright? Tenho certeza que você nunca aprendeu inglês dessa forma, lembrando de nome de bandas antigas, né? WATCHAN. Então, isso é Eu Estou Assistindo. Próxima frase, repete aí comigo. I'm working. I'm working. I'm working. Deixa eu te perguntar, você está repetindo aí comigo? Porque se você está assistindo a aula só com seus olhos, só olhando e me ouvindo, você não está estudando. Você está assistindo. Você precisa estudar. Para você estudar, você precisa conversar comigo, interagir comigo na live. Como você vai aprender a falar inglês se você não está falando? Então, você precisa interagir. Abre a boquinha que Deus te deu e repete o que eu estou falando. I'm watching. E ao mesmo tempo que você me vê, me ouve e repete, você também usa o seu dedinho abençoado para apertar no coraçãozinho que tem aí na sua tela para dar o like. Eu vou até aqui, do outro lado do celular, para ver se estão dando like. Não estou vendo o coraçãozinho aparecendo. Estou ficando decepcionadíssimo. Alright? Então, aperta aí no coração. Dá o like na live e mande os seus comentários, as suas perguntas. Interaja comigo. Aqui, não escreva o seu comentário aqui. Escreva na função de perguntas. Beleza? Então, eu vou apagar aqui a lousa. Temos mais... Quantas frases? Deixa eu ver ali. Mais uma frase para a gente fazer. Com o verbo rest, que a gente aprendeu na aula de hoje, que é descansar. Então, nós vamos falar. Eu estou descansando. Antes de eu escrever, repete comigo. I'm resting. Então, a frase que eu disse foi essa aqui. I'm resting. Que significa eu estou descansando. Eita, não vai dar espaço aqui. Des... 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 Can... San... Do. Ok? Ficou completo aí embaixo. Eu estou descansando. Repete comigo. I'm resting. Rest in. Então, aqui eu tinha dito para você que normalmente, quando nós temos uma letra D e uma letra T em inglês, qualquer um dos dois, Mas, se depois tiver uma vogal, a gente troca para o som de R. Lembra que eu falei isso uns minutos atrás? Mas, não é toda vez que isso acontece. Por exemplo, aqui você tem um T seguido de uma vogal. Teoricamente, pelo que eu expliquei para você, você deveria trocar pelo R, mas aqui você não vai trocar, porque fica muito estranho. Se eu trocar esse T por R, vai ficar resrem. Resrem. Eu não consigo nem pronunciar isso. Resrem. Então, não dá para fazer, pelo menos não corretamente, um R depois de um S. S, tenta fazer resrem, resrem, o som fica errado, fica o R do português. Eu não consigo fazer o ran, resrem, resrem. Eu teria que dar uma pausa aqui para fazer, mas então ele só complica. Todas as trocas de som que a gente faz na pronúncia, tem sempre por objetivo facilitar. Então, se você está vendo uma troca de pronúncia que não está facilitando, está dificultando, então você não vai fazer. Você não vai trocar esse T por R e nem por D. Resdem. Resdem. Fica estranho. Sou estranho. Então, todas as dicas de pronúncia que eu dou, elas só valem quando elas estão facilitando. Você tenta fazer a mudança. Aí você ouve, você fala, pô, esse som está legal? Ficou mais fácil de pronunciar ou ficou mais difícil? Se ficou mais difícil, significa que a troca não funciona nesse caso. Então, você não vai fazer. Beleza? Então, para todas as dicas de pronúncia, existem exceções. Tá? Porque o objetivo é sempre facilitar. Quando não facilita, não faz sentido fazer. Alright? Alguma dúvida? Então, lembrando, aqui no nosso curso a gente aprende inglês da mesma forma que você aprendeu português quando você era criança. E aqui nós estamos na aula 14, né? E isso aqui que a gente fez, dizer o que você está fazendo. Então, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou pensando, eu estou dormindo. Isso que a gente aprendeu na aula de hoje é uma das primeiras coisas que as crianças aprendem a fazer. Foi uma das primeiras coisas que você aprendeu a falar quando você era uma criancinha. Certo? Que você aprendeu em português. Alright? Então, é isso. Agora eu vou para outro lado do celular para a gente conversar. Aqui eu vou responder as suas perguntas. Deixa eu afastar aqui para eu sentar. Então, vamos ver. Ah, eu vou nem sentar hoje. Vou afastar aqui para eu conseguir ficar de pé. Deixa eu ver aqui os comentários. Lembrando, você precisa deixar o seu comentário aqui, que é onde eu estou apontando. Está vendo esse ponto de interrogação? Se você deixa aqui na ferramenta das perguntas, eu acabo perdendo o seu comentário. Ele vai subindo, subindo e desaparece. Então, mande aqui, na ferramenta de pergunta. Eu estou amando a aula, mas muito difícil. Sério? Disse aqui, como é o nome dela? Gerizomar. É isso? Gerizomar? Você está achando difícil, Geri? Pô, tão simples. É que talvez você esteja começando hoje, né? Eu não lembro de você estar aqui nas outras aulas. Hoje é aula 14 e eu não lembro do seu nome aqui nas outras aulas. Então, pode ser por causa disso. Você já pegou o começado. Mas não se desespere. É só você entrar no grupo de Facebook aqui do curso, do mês do inglês. E lá você tem todas as outras 13 aulas para você poder assistir com o material, tudo bonitinho. E aí, se você começar a dar aula 1 e chegar aqui até a aula 14, aí você vai ver. Pô, não. Não é difícil. Até que é fácil, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Aprendendo muito. Disse a... Não consigo... Ah, Moreninha. Está escrito ali. Moreninha Araújo. Que bom que você está curtindo e que você está aprendendo também. Eu não lembro de ter te visto nas outras aulas. Que bom. Seja bem-vinda. Eu estou amando essa aula. A mesma pessoa falou aqui. Eu estou amando. A Marlene falou muito bem explicado. Vou deixar aqui o comentário dela fixado. Opa, peraí. Saiu. Deixa eu colocar aqui. Ela falou muito bem explicado. Maravilha. O que mais temos aqui? As aulas acontecem todos os dias? Perguntou a Simone. Sim, Simone. De segunda a sexta. Hoje é sexta-feira, então. É a última aula da semana. Eu comecei no dia 13 de junho. E a última aula será no dia 13 de julho. Então, por isso que esse curso chama-se Mês do Inglês. Porque são exatamente 30 dias de aula. Tirando os finais de semana. Então, hoje foi aula 14. Todas as outras 13 aulas e mais essa também você consegue reassistir lá no grupo do Facebook. Por isso que é fundamental que você esteja no grupo, tá? O link está na Bill. Se você não souber achar o link, não sabe onde é a Bill, me manda uma mensagem no privado que eu mando o link pra você. Deixa eu ver aqui mais. Como me adiciono no WhatsApp? Não é no WhatsApp. É lá no Facebook. Então, você precisa entrar no grupo do Facebook. Alright? É o link da Bill que eu estou falando. Qualquer coisa, quando acabar a live aqui, você me manda uma mensagem no particular que eu mando o link pra você. Cadê? Como pronunciar... A Rosalinda falou. Como pronunciar... Eu não sei o que é isso. Se for cada uma das letras, se for uma sigla, vai ser TGIF. TGIF. É isso que você está perguntando, Rosalinda? Porque isso eu não acredito que seja uma palavra. Eu acredito que seja uma sigla de alguma coisa. Que eu não faço ideia do que seja. Explica pra mim o que é. Mas foi isso. Letra por letra vai ser TGIF. Que mais? Deixa eu ver aqui um comentário que eu não vi ainda. Estou mandando aula. Legal. Vou entrar no grupo. Disse a Simone. Maravilha. E é isso. Acho que vi os comentários de todos vocês aqui. Opa, chegaram mais duas perguntas. Rosalinda, você explicou aqui, mas eu ainda não entendi o que você quis dizer. C2. I don't know. Não entendi. Depois me manda uma mensagem no privado, que aí você me explica melhor e eu respondo pra você. Mas, sinceramente, não entendi o que você perguntou. Gosto das suas aulas de pronúncias. Disse aqui, eu imagino que seja Wallace o nome dele. Pois são bem explicativas e tenho muita dificuldade em falar. Exatamente. Eu posso dizer que eu sou um expert em pronúncia. Eu consigo fazer, eu consigo imitar a pronúncia de um nativo e eu gosto muito de ensinar pronúncia. E no meu curso, no English Non-Stop, tem um módulo inteirinho de pronúncia pra você aprender a falar inglês igual ao nativo, falar igual ao americano, por exemplo. Thank God it's Friday, disse o Eliton. Ele falou, graças a Deus, é sexta-feira, exatamente. Sextou é a tradução. Ah, entendi, Rosalina, entendi o que você falou. Então, TG... Como é que é? Thank God it's Friday. TG... É, nem me liguei quando você falou, só agora que eu entendi. Então, o que você quer dizer é isso, né? É a mesma coisa que o... Qual o nome dele? Que o Eliton. Yeah. Mesma coisa que o Eliton falou. Então, o Eliton já tava me explicando aqui, ó. Professor. Talvez ele seja professor de inglês também, assim como eu. Então, é isso. Eu nem me liguei quando você falou. Thank God it's Friday. E você colocou a forma abreviada, né? A sigla disso. Eu não me liguei. Então, ó. TGIF. Thank God it's Friday. Graças a Deus, é sexta-feira. Então, beleza. Já tá explicado. Eu que não tinha entendido isso. Alright? Então, pessoal, é isso. Encerramos por hoje. Encerramos mais uma semana do mês do inglês. Semana que vem, a propósito, é a última semana do mês do inglês. Como assim, Rafa? Se dia 13, que é a última aula, é daqui a duas semanas. Sim, porque a última semana não será do mês do inglês. Será a semana do inglês. Que é um evento especial que eu tô preparando pra vocês. Vão ser três aulas. Ó, vai ter aula até de domingo. No domingo, dia 9. Na terça-feira, dia 11. E no dia do meu aniversário. Quinta-feira, dia 13. Essas três aulas serão gravadas. Não serão ao vivo. E serão três aulas sensacionais, onde eu vou mostrar pra você as dez estratégias que vão fazer você falar inglês em apenas um ano. É isso que eu vou mostrar pra você na semana do inglês. Mas, amanhã, eu já vou liberar as inscrições. As inscrições são gratuitas pra esse evento. E você precisa estar inscrito pra participar. Beleza? É a chave de ouro pra você que tá aqui assistindo o mês do inglês. Você precisa participar depois da semana do inglês. Alright? Muito obrigada. Você é ótimo. Disse a Rosalinda. E com esse elogio, eu encerro a aula. Bye bye, guys. Até segunda-feira, às 18 horas, pra mais uma aula do mês do inglês. Bye bye.